tivesse precisão, no meus casos de implantes dentários, na instalação, precisão desde a instalação até a finalização protética. Como você consegue melhorar isso? Primeira coisa é sair da sua zona de conforto. Eu não sei nem se é zona de conforto que o pessoal está quando não está satisfeito com os resultados dos implantes. Eu vou fazer uma parada meio diferente aqui. Velho, se você não está satisfeito com o resultado dos seus implantes, você não pode estar em uma zona de conforto, na boa. Zona de conforto, talvez, onde eu queria estar. De boa, confortável. Você deve estar em uma zona de desconforto absurda se os seus resultados não estão bons. Entendeu? O pessoal fala assim, você tem que sair da zona de conforto para buscar melhores resultados. Concordo. Mas se você está tendo resultados ruins, você deve estar em um desconforto absurdo. Entendeu? Porque não está dando um bom resultado. Agora, você está desconfortável com os resultados? Aí sim, se você não está buscando como melhorar, você está confortável onde você está. Você pode estar desconfortável, não satisfeito com os resultados, mas isso não está ainda fazendo você melhorar, fazendo você buscar soluções para você melhorar. Entendeu? Eu, pelo menos, assim, quando eu estava dando ruim nos meus casos, que é normal, não vou ser hipócrita de falar que casos não dão ruim, não ficavam na posição desejada, eu estava ali na minha zona de desconforto, eu estava desconfortável com a situação. Entendeu? Mas eu não poderia ficar naquela situação para sempre ali. Entendeu? Se eu fico naquela situação para sempre, eu estou ficando confortável, não está tão desconfortável assim. Aí eu comecei a buscar, né? E eu comecei a entender com que eu fazia sozinho o que eu tentava fazer, tentava melhorar por conta própria, fazendo vários casos, ver se eu só consigo resolver isso aqui, não estava dando, gerando os resultados que eu gostaria de ter. Eu estava lá, fazia um, ficava mais ou menos, o implante ficou legal, mas a prótese não ficou tão bacana, porque, quer dizer, o implante ficou na posição correta, mas precisava descer mais um pouquinho, ou precisava um pouco de tecido conjuntivo, a prótese não ficou com perfil de emergência legal. Entendeu? Eu estava fazendo esses casos e não estava tendo resultados do que eu gostaria de ter. E o que a gente começou a buscar nisso? Buscar soluções que eu pudesse ter mais previsibilidade nos meus casos. tivesse precisão, nos meus casos, de implantes dentários, na instalação, precisão desde a instalação até a finalização protética. Não é só colocar, porra, o implante ficou top aqui, está tudo paralelo. Aí você vai fazer a prótese, a prótese não fica grandes coisas. Ou você coloca todos os implantes bonitinhos no protocolo superior, não é que você vai fazer o protocolo. fica um protocolo mais fino, fica um protocolo não... numa condição de higiene satisfatória, o protocolo fica côncavo, né? E o paciente não consegue higienizar. Isso, para mim, não é precisão. Você pode até ter colocado os implantes para fazer um protocolo, mas a sua prótese fica deficiente. Então, o que a gente quer? A gente quer precisão e previsibilidade. A previsibilidade é saber já antes como vai ficar a minha prótese e eu trabalhar o implante dentário pensando naquela prótese.